O desabafo foi postado nas redes sociais há cerca de três dias, gerou mais de 160 compartilhamentos e quase 150 comentários. Quem fez a live foi a nora de seu José Antônio Alves da Silva, de 55 anos. Quando fez o vídeo, ela mostrou a situação do familiar em cima de uma cama, já bem debilitado. Só que a gente está tentando internar ele e não consegue internar ele, porque falaram que o problema dele não é urgência. Disseram que o problema dele, o caso dele não é urgência, então mandam pela central de leito e a central de leito recusa, falando que o caso dele não é urgente. Então eu vim aqui mostrar para vocês, para a população de Alto Paraíso ver e falar para mim, junto comigo, se a situação dele é ou não é urgente. Porque a gente não tem mais com quem recorrer, é só ele ir no Paulo Moarama todo dia fazendo exame. E toda vez é um exame diferente, manda num médico diferente, manda num gastro, manda fazer exame de sangue, manda fazer exame disso, manda fazer ultrassom daquilo. E nunca descobre o que está acontecendo. Em Alto Paraíso, de acordo com o vídeo divulgado por ela, a saúde estava apenas ministrando soro com vitaminas, sem internamento. Ele está indo para o hospital um dia sim, um dia não, tomar soro com vitamina no hospital. Mesmo debilitado, ele tem que sair da casa dele e ir até no hospital, porque ninguém vem aqui fazer nada aqui. Eu acho que deveriam vir, já que ele está debilitado, mas não está acontecendo isso. Ele tem que ir para o hospital, ele tem que ir para o Moarama durante a semana, já chegou vezes dele, quantas vezes, sogra? Duas vezes. Já chegou dele duas vezes para o Moarama na semana, e ele está numa situação que ele não está conseguindo andar, ele não está conseguindo falar, ele não está comendo, ele não está se alimentando. Aí os outros falam assim para mim, não, mas está fazendo o possível. Para mim tinha que fazer o impossível, porque o possível não está dando certo. Tinha que fazer o impossível, então. Porque eu garanto que se fosse uma pessoa de bem dentro de Alto Paraíso, fosse uma pessoa de bem, que tivesse dinheiro, que tivesse condição, não ia estar do jeito que ele está. Porque já ia estar sendo tratado, já ia estar tudo bem. Agora o hospital nenhum aceita ele, porque diz que ele não está ruim, a situação dele não está difícil, ele não está em emergência. Então eu não sei mais o que é emergência. Após a divulgação nas redes sociais, ela conseguiu assistência em Moarama, no pronto atendimento municipal, e hoje o paciente está internado no hospital Norospar. A gente internou meu sogro, meu sogro entrou no hospital, no PA, meu sogro foi medicado, meu sogro estava com soro o tempo todo, com remédio o tempo todo, passaram sonda nasal para ele se alimentar, porque aqui ele não estava se alimentando. E tudo que ele precisava, eles fizeram. Fizeram uma bateria de exames nova, fizeram raio-x, tudo, tudo que ele precisava, eles fizeram. E aí, lá dentro do PA, depois de toda essa bateria de exame, eles me informaram o seguinte, que o meu sogro, além de pedra na vesícula, que é o que já tinham informado aqui, ele estava com uma insuficiência renal muito forte, que já estava bem grave. Porque deixaram ele muito tempo, e aí ele deixou essa situação passar muito, e aí ele ficou muito debilitado, ele ficou sem força, ele ficou sem se alimentar, ele já quase não estava fazendo xixi porque ele não tinha muita alimentação. Nós fizemos contato com o secretário de saúde de Alto Paraíso por telefone, mas ele disse que não vai se pronunciar agora, e que vai emitir uma nota de esclarecimento após a divulgação da reportagem e apuração do caso. Legenda Adriana Zanotto